Ontem foi dia de Champions League e o Chelsea acabou eliminando o Atlético de Madrid nas oitavas de final. Dessa forma, os Blues agora estão entre os oito melhores da Europa. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês os ótimos números que o técnico alemão Thomas Tuchel tem atingido na equipe do Stamford Bridge desde a sua chegada. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinny Weiner, seja bem-vindo ao meu canal. Se você tá aqui pela primeira vez e gosta de notícias, curiosidades e análises do mundo do futebol, eu queria te convidar pra você se inscrever, seja muito bem-vindo. Deixe seu like também que fortalece muito o meu trabalho, compartilhe esse vídeo quando ele acabar com um amigo seu e me siga na minha outra rede social, lá no arroba Vinny Weiner, pra que você possa participar do sorteio de cinco camisas que eu tô fazendo. Se quiser saber as regras, só me segue lá que tem tudo certinho. Então agora, após a vinheta do Giro de Notícias, a gente vai falar dos números expressivos de Thomas Tuchel como técnico do Chelsea. Então, pode soltar a vinheta! Ontem a gente teve o jogo de volta das oitavas de final da Champions League entre Chelsea e Atlético de Madrid. No jogo da ida, os Blues já haviam vencido pelo placar de 1 a 0 com o gol de bicicleta do Giroud, então eles tinham uma vantagem pro jogo da volta. E na volta, o Chelsea venceu novamente, dessa vez por 2 a 0, apostando claramente no seu contra-ataque, com gols marcados por Ziyech e Emerson Palmieri no final do jogo. Os Blues, novamente, apresentaram muita consistência e muita organização, coisa que tem sido um marco do Thomas Tuchel desde a sua chegada. Ele que foi mandado embora do PSG, porque a diretoria não acreditava mais no trabalho dele, mas no Chelsea, vem rendendo frutos. E outra coisa, o Chelsea fez uma partida, uma atuação muito consistente contra o Atlético de Madrid, que mesmo que não seja um dos principais elencos da Europa, um dos times favoritos na Champions League, é um time muito bem organizado e que tá junto há bastante tempo. Além disso tudo, antes da gente partir para os números do Tuchel no comando do Chelsea, eu acho muito interessante que nesses últimos jogos, ele vem colocando aquela vez mais para jogar algumas peças que foram contratações caríssimas do Chelsea para essa temporada, como por exemplo, o Ziyech, que ontem jogou muita bola e marcou um gol, o Havertz pouco a pouco, o Werner tá recuperando a confiança. Então, se o Chelsea fizer jogar todas as contratações caras que fez para essa temporada, com certeza, os frutos serão muito bons. E mesmo que o Chelsea não seja um dos times favoritos a ganhar o torneio, eu acho que agora o Chelsea pode incomodar, chegando nas quartas de final, tentando beliscar uma semifinal, porque é um time que tá muito bem organizado, principalmente defensivamente. O Chelsea vem sofrendo pouquíssimos gols. Então a gente sabe que, numa competição de mata-mata, isso pesa muito. Pode fazer a diferença. Vamos agora então partir para os números que o Thomas Tuchel vem construindo no comando do Chelsea. Lembrando que antes dele chegar, o time vinha vivendo uma instabilidade sob o comando do ídolo Frank Lampard. Desde que o Tuchel chegou, ele conseguiu arrumar a casa. Até o momento foram 13 jogos, lembrando que ele não perdeu nenhum. Foram 9 vitórias e 4 empates. Além disso, ele fez o time marcar 15 gols, que é um número até que bom, e o Chelsea sofreu apenas 2 gols desde que ele assumiu a equipe. 2 gols é muito pouco. Só para vocês terem uma ideia, em média, o Chelsea precisa sofrer 35 chutes a gol para sofrer 1 gol. Ou seja, a defesa, o goleiro também, tá tudo em dia. O Chelsea tá mandando muito bem na fase defensiva. E em muitos jogos, o Chelsea consegue ganhar por 1x0, porque justamente tá existindo esse equilíbrio muito grande entre ataque, meio campo e também a fase defensiva. Além de tudo, o Chelsea até o momento criou 24 grandes chances e cedeu apenas 7. 7 é muito pouco, gente. Isso em 13 jogos? Pouquíssimo. Além de tudo, o Chelsea tá agora 6 jogos seguidos, sem sofrer sequer um golzinho, e subiu de décimo para o quarto lugar na Premier League. Ou seja, o trabalho do Tuchel vem sendo muito consistente. E aqueles que viram ele não conseguir ser campeão da Champions com o PSG, agora certamente estão repensando as suas críticas em cima do trabalho do alemão. Eu, pelo menos, fui um cara que critiquei bastante ele, porque o elenco do PSG era um elenco caríssimo, e ele não conseguiu, na minha visão, fazer uma grande campeã na Champions. Tudo bem, chegou até a final, mas com alguns jogos a trancos e barrancos, e também apostando muito no talento individual do Neymar e do Mbappé. Agora no Chelsea, ele tá mostrando seu poder em cima do jogo coletivo, e agora sim, eu consegui enxergar um trabalho muito bem feito dele, agora no time de Londres. E um detalhe muito importante que eu acho legal a gente ressaltar na parte da defesa, é que a grande contratação do Chelsea pra defesa nessa temporada foi o Thiago Silva. E com ele machucado, o Chelsea vem jogando várias partidas sem ele, e mesmo assim, vem mantendo a ótima consistência. Então agora eu queria saber a sua opinião aqui nos comentários. Claro, a Premier League não é uma realidade, porque o City tá nadando de braçada. Mas na Champions League, na sua opinião, o Chelsea pode surpreender e conquistar agora o seu segundo título? Coloca a sua opinião aqui nos comentários sobre o que você pensa da chance do título, e também sobre o ótimo trabalho que o Thomas Tuchel vem fazendo. Então, pessoal, esse foi só o primeiro vídeo do dia, tá? Mais tarde tem mais um vídeo, então, se você for novo, como eu disse, se inscreve pro YouTube te avisar quando sair um vídeo novo. Deixa o seu like também que fortalece muito o meu trabalho, compartilha esse vídeo quando ele acabar com um amigo, e também me siga na minha outra rede social, como eu disse, arroba Vinny Viner. Lá eu tô fazendo um sorteio de 5 camisas, e se você quiser saber como você pode participar do sorteio, me segue lá, que tem todas as regras. Tá legal? Então vou nessa, até o próximo vídeo. Vinny Viner aqui, valeu, falou e fui!